Uma outra característica da grafologia que vamos estudar agora é a letra A. A letra A normalmente tem um tracinho interno. E aqui nessa letra A, o tracinho interno, o tracinho vem bem embaixo. Pode ver que aqui, o tracinho, esse tracinho, a pessoa escreveu bem embaixo. Então o que isso significa? Aqui eu escrevi o significado, a pessoa que assim escreve costuma dar amostras de obediência. É hierarquizada, disciplinada e ordeira. Essa pessoa costuma enxergar longe e caminha pelo meio mais lógico. Aprende com facilidade, não gostando de desperdiçar seu valioso tempo. É uma pessoa inteligente. Então aqui é o A, puxou bem abaixo o seu tracinho do A. Outra característica da grafologia.